Olha só, vamos fazer uma limpeza nessa unha aqui. Nossa, como é giradinha esse teu dedinho, ó. Por isso que fica traumatizando. Tudo bem, se tu fica assim, não incomoda nada? Não. Tá te doendo os cantos, alguma coisa? Não, ainda não. Ainda não, mas vai, né? É. Vamos limpar essa parte oca aqui. A gente tem que limpar pra não penetrar água, senão vai continuar essa contaminação aqui. Ainda são grossas aí, né? Uhum. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.